olá galerinha do youtube tudo bem com vocês por aqui está tudo ótimo sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal vamos de vinheta gente eu vou tá fazendo pra vocês um arroz de leite doce cremoso gente bem simples porque eu não estava com todos os ingredientes mas espero muito que vocês gostem a gente acompanha o vídeo fazer o arrozinho doce cremoso arroz de leite doce cremoso tá gente aí aqui eu já lavei o arroz já coloquei aqui só o arroz e a água sem sal eu vou tá colocando aqui um copo desse gente eu não sei a medida não vou tá colocando um copo desse de leite vou tá colocando um creme de leite de leite e menos da metade do do leite condensado que é para não ficar muito doce e um pouquinho de açúcar como eu tô sem cravo gente e sem coco sem coco ralado eu vou fazer só com isso mesmo vai ser bem simples mesmo é só que eu fiquei com vontade é só porque eu fiquei com vontade mesmo gente de comer um arrozinho de leite doce cremoso aí tô fazendo um pouquinho só para mim raiane porque aí alguém não gosta então é só para mim ela e para o menino bem pouquinho mesmo acho que não tem nenhuma xícara ali aí tô fazendo aqui com esses ingredientes que vocês acabou de ver deixa seu like aí se inscreva no canal tô falando baixo porque o menino tá dormindo eu não posso falar muito desculpa aqui tô descabelada tô descabelada mas tô fazendo esse arrozinho que é para ser a minha janta a minha dos meninos né a de raia eu faço depois um cuscuz e um feijão um ovo e é isso aí o arroz já está fervendo aqui gente vou esperar ele secar agora para poder acrescentar as outras coisas soltei os cabelos aqui para melhorar um pouco tava muito sonhado amarrado então gente eu tô sem sem o coco ralado e sem cravo por isso que eu tô fazendo assim do modo mais simples mas não é porque eu não queira fazer é porque realmente tá faltando aqui em casa eu esqueci de colocar na feira eu esqueci de colocar na feira é por isso que eu tô fazendo isso com isso só com açúcar leite e leite condensado e creme de leite né mas tipo quem quiser acrescentar é canela cravo 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 da índia é coco ralado gente fica muito cremoso fica muito gostoso e o saborzinho da canela fica uma maravilha né mas espero que vocês gostem gente desse modo que eu vou estar fazendo também bem simples secou já aqui gente como vocês podem ver bem sequinho um pouquinho de água só no fundo mas ele já está bem sequinho vou estar acrescentando aqui agora o leite o açúcar eu vou estar provando gente se precisar de mais açúcar eu vou acrescentar o creme de leite e leite condensado lembrando que meu leite é do grande gente então não vou colocar ele todo vou colocar só metade gente olha só como tá cremoso você vê mesmo pelo caldinho ainda que tá aqui ó só que não é ralo é grosso bem cremoso mesmo está secando aqui tá em fogo baixo gente tá pegando aqui no fundo vou tá desligando agora gente senão vai ficar muito seco mas esse aqui é o resultado do meu arroz cremoso espero muito que vocês gostem aqui está o resultado gente do arroz cremoso arroz doce cremoso com a canelinha aqui por cima vou estar esperando esfriar para fazer a prova para vocês gente tá bem cremoso já tem de novo eu tô com a roupa dele aí a camisa dele sábado e eu tornei a casa e que o menino acordou eu tava falando baixo gente o menino acordou ele acordou agora mas eu tô fazendo logo a prova aqui pra tá encerrando o vídeo né logo e aí e aí e aí e aí muito bom gente muito bom mesmo se vocês gostem de arroz de leite doce né de arroz de leite doce e querer tá fazendo a minha casa de vocês faz isso é muito bom gostou sem contar que é muito simples né de fazer também espero muito que vocês tenham gostado do vídeo já deixa seu like se inscreva no canal eu vou tentar finalizando o vídeo aqui agora não vou comer mais porque o menino acordou acredito que vocês estão escutando aí o choro dele mas esse é o vídeo de hoje tchau e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí